DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Pau na tiraquia, pau na tiraquia A piranha ficou louca e hoje quer fazer anal A puta bem louca hoje liberou anal Alquim gel no pau, alquim gel no pau Só por precaução, por higiene pessoal Alquim gel no pau, alquim gel no pau Só por precaução, por higiene pessoal Alquim gel no pau, alquim gel no pau A puta do puteiro, liberou sexo a nova A puta do puteiro, liberou sexo a nova Renatinho Falcão mandou, o Paulinho produziu Vai, pau na xerequinha, das puta que tá no cio Renatinho Falcão mandou, o Paulinho produziu Vai, pau na xerequinha, das puta que tá no cio Vai, pau na xerequinha, pau na xerequinha A piranha ficou louca e hoje quer fazer anal A puta bem louca hoje liberou anal Alquim gel no pau, alquim gel no pau Só por precaução, por higiene pessoal Alquim gel no pau, alquim gel no pau Alquim gel no pau, alquim gel no pau A puta do puteiro, liberou sexo a nova A puta do puteiro, liberou sexo a nova DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né?